Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, antes de mais nada eu peço seu like, sua inscrição que é muito importante. Se você quiser fazer seu mapa astral, saber de problemas que você pode ter no futuro, acesse o primeiro link da descrição e vamos para a triste notícia de hoje. O famoso apresentador João Kleber da RedeTV precisou ser internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo no dia de hoje. Ele foi internado às pressas para fazer uma cirurgia, tudo depois que o mesmo foi fazer um exame cardíaco de rotina na esteira, quando ele descobriu que existia duas artérias do seu coração que estavam entupidas. Na mesma hora os médicos se juntaram e internaram o apresentador para fazer uma cirurgia, porque essas veias entupidas poderia causar uma parada cardíaca ou um infarto no mesmo a qualquer momento. Porém, segundo os próprios médicos, é uma cirurgia delicada sim, não é uma coisa tão simples. O mesmo ainda se encontra internado e muitas pessoas estão torcendo para que nada aconteça com ele, com o João Kleber. Bom, a sensitiva Márcia Fernandes revelou que já tinha previsto tudo isso. Quando ela fez o mapa astral do apresentador, ela revelou para ele que ele teria sim um problema no coração, que ele deveria procurar ajuda o mais rápido possível. Todo mundo que tem leão, João, todo mundo que tem leão, tem problemas de circulação, a gente fala sangue grosso, né? Tem gordura no sangue, colesterol, triglicerídeos e cardíaco. Então, cada seis meses a gente vai querer que você cuide, faz aquele negócio de elétrico, etc. O João Kleber, no jeito meio brincalhão, falou que acreditava, mas que ia atrás. E hoje ele acabou descobrindo esse problema, né? Agora é torcer, porque a Márcia Fernandes viu até mesmo que ele corria risco de falecer. Vamos torcer para que nada disso aconteça. Já opina aqui embaixo nos comentários do vídeo o que vocês pensam sobre tudo isso. Deixem like, se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver a Márcia Fernandes trazendo essas previsões para ele, muito antes do que aconteceu hoje. E até a próxima, pessoal. Tchau.